Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez aqui no canal. Você caiu de paraquedas aqui agora, seja também muito bem-vindo. Meu nome é Ricardo Neves e o vídeo de hoje, mais um vídeo aí que eu estou compartilhando com vocês aqui das minhas férias e o vídeo de hoje vai ser aqui alguns passeios que eu fiz aqui por Bolonha, aqui na Itália. Então fica até o final desse vídeo. Bora para o passeio, vamos nessa? Partiu! E a cidade de Bolonha, ela é conhecida por três apelidos dados aí pelos italianos. A graça refere-se aí, claro, à culinária, à gastronomia riquíssima aqui de Bolonha. E a la graça é interessante que é a gastronomia aí, que foi inventada o ragu, que é a bolognesa, principalmente o tagliatele ao ragu, que é para a gente aí o talharinho ou uma massa qualquer acompanhada do molho de carne, que é chamado aqui o ragu, que é uma delícia. Eu vou ter a oportunidade de provar. Também os embutidos maravilhosos, gostosíssimos. E também o queijo, sem esquecer o queijo. Uma variedade enorme de queijos embutidos. É uma delícia, fantástico. E aí, la dota, que é a erudita, porque tem a universidade mais antiga do mundo, se encontra aqui em Bolonha. E, terceiro apelido dado aí, la roça, que é a vermelha pela coloração avermelhada. Vocês vão perceber durante o vídeo aí, imagens, a coloração avermelhada dos prédios, das casas da cidade. Então, bora conhecer mais aqui em Bolonha. Bolonha Lembra dos três apelidos dados pelos italianos à Bolonha? Uma delas, um dos apelidos é la graça. La graça pela gastronomia, pela fartura gastronômica. Como, por exemplo, aqui tem vários tipos aqui de frios. Uma variedade enorme. Queijos, salames, enfim, é uma variedade enorme. Então, por isso, a gastronomia, rica gastronomia aqui de Bolonha, compotas, enfim. Muita coisa aí realmente faz jus a um dos apelidos, a graça, a gorda. Olha a variedade de produtos aqui dessa salumeria. É fantástico, é riquíssimo, porque tem muitos produtos. Eu fico até com água na boca de tantas opções aqui, dessas salumerias aqui. É uma delícia. Realmente, e eu vou comprar algumas coisas para eu comer. Claro, eu volto, vou dar um passeio aqui por aqui. Depois eu volto aqui para comprar alguma coisa de tantas delícias da La Graça. E Bolonha é a capital da Emília Romana. Chama-se Emília Romana porque aqui se passava na região a Via Romana, que é uma estrada que ligava a região a Roma. E o marco aí daqui da cidade da Bolonha são as suas marquises, belíssimas marquises. Cada uma mais linda do que a outra. É uma marca aí registrada da cidade de Bolonha. E essas marquises só aqui no centro histórico são 38 quilômetros de marquises. E é patrimônio histórico da humanidade pela Unesco. São belíssimas. E vocês podem notar essas aqui, por exemplo, que eu estou passando, que são lindas. Tem uns desenhos no teto. São belíssimas. E é incrível. Eu fiquei surpreso, encantado com essas marquises. Belíssimas. Cada uma mais linda do que a outra. Só no centro histórico, 38 quilômetros. E fora do centro histórico, tem mais 50 quilômetros de marquises. É marquises que não acaba mais e são belíssimas. Bora conhecer algumas aqui. Então ainda aqui não tem aquele turismo em massa. E é uma cidade que merece realmente ser visitada, porque tem seus encantos, tem suas belezas. E só de pensar que aqui é que tem a universidade mais antiga do mundo, já é o máximo. Essas marquises lindas merecem ser visitadas. E olha só a pintura dessa marquise. Realmente é linda. Cada marquise mais linda do que a outra. E elas não se repetem. Cada uma tem um desenho diferente, um pilar diferente. É muito interessante. Olha só para vocês verem o tamanho, o comprimento desse pórtico aqui, por exemplo. São lindos. A cada quarteirão, como eu disse para vocês, eles vão mudando diferentes esses pórticos, essas marquises. É muito legal. E você vai explorando a cidade, se perdendo na cidade e toda ela acompanhando, andando por esses pórticos. Bolonha tem a origem etrusca, sendo fundada em 510 a.C., no século II a.C. E agora irei subir até a Torre do Relógio, também conhecido como o Palácio do Relógio. Que quem quiser pode subir a Torre, que foi construída em 1288. De lá tem uma vista panorâmica linda da cidade de Bolonha, com suas torres medievais. E da Piazza Maggiore, a praça mais importante aqui de Bolonha, com seus prédios e palácios históricos. Nela se encontra a Basílica de São Petrônio. E essa aqui atrás de mim é a Igreja de São Petrônio. Ela é uma das maiores igrejas aqui da Europa. E ela tem uma curiosidade. Ela é muito original, por quê? Aqui vocês podem perceber que ela é inacabada até a metade, está em mármore. E depois continua a parte de cima escura, toda em pedra. Então ela impressiona aí pela sua originalidade. Essa questão de estar inacabada. É realmente curioso uma igreja assim, inacabada, até a metade mármore. E depois, como ela era antes, atrás do mármore, toda em pedra. A Basílica de São Petrônio, construída em estilo gótico pelo arquiteto Antônio de Vicenzo, foi fundada em 1390, dedicada ao santo que foi bispo de Bolonha no século V. Segundo registros, dizem que a construção da Basílica foi interrompida porque ia ficar maior do que a Basílica de São Pedro, lá em Roma, no Vaticano. Ficando então aí inacabada. E ao visitar aqui a igreja, vocês podem perceber que aqui tem um imenso meridiano que o astrônomo Giovanni Domenico Cassini implantou lá no chão da igreja. Então é bem visível, eu achei impressionante esse meridiano dentro aqui da igreja. Quando vocês vieram visitar, reparem bem. Foi construído em 1657, é como se fosse um calendário solar. A luz do sol entra por um pequeno buraco no teto da igreja e ele tem 67 metros de comprimento. E se tiver a oportunidade de visitar aqui a igreja ao meio-dia, o sol segue o meridiano, bate bem ali no chão onde está delimitado, está marcado ali o meridiano. É bem interessante. E se tiver a oportunidade de visitar aqui a igreja, o sol entra por um pequeno buraco no teto da igreja. ouro visitar aqui a biblioteca que fica aqui na Praça do Netuna. E aqui na biblioteca, bem aqui no piso, nesse piso aqui de vidro, lá embaixo estão as escavações que remontam ao século II a.C. Bem aqui nesse piso de vidro, logo abaixo, então você pode descer, você desce para visitar a parte lá debaixo das escavações. E aqui na biblioteca você conta também com um café e toalete. E o teto da biblioteca é realmente lindo. Vale a pena realmente essa visita. Vamos continuar aqui a conhecer um pouco dessas escavações super interessantes. É impressionante que aqui embaixo você tem essas escavações fantásticas. É impressionante aí estar a dica aí de ouro, visitar aqui a biblioteca com essas escavações que remontam ao século II a.C. E essa visita aqui tem tudo a ver e lá com os apelidos que eu disse para vocês, que os italianos deram três apelidos da cidade de Bolonha. La Zota, que é o segundo apelido aí, que é a Erudita. Então, aí a universidade mais antiga do mundo. E hoje eu vim visitar aqui em Bolonha uma sala importantíssima aí para a ciência, principalmente para a medicina, que é o teatro anatômico, que ele foi construído em 1636 e foi totalmente destruído aí com a Segunda Guerra Mundial, mas ele foi reconstruído impecavelmente como se fosse em 1636. É lindo, é impressionante essa reconstrução. Nessa sala do teatro anatômico, você visualiza ali como é que era realmente um teatro em torno às arquibancadas onde os alunos ficavam e no centro uma bancada de mármore onde o professor com cadáver, logicamente, dando aí a sua aula de anatomia para os alunos. Então, você fica imaginando como é que era nessa aula, o corpo ali, o professor dando a aula, enfim. É muito interessante, vale a pena visitar aqui o teatro anatômico aqui em Bolonha. E outro detalhe importante também é a impressionante sala do Stabat Mater, eu não sei se a pronúncia é essa, assim denominada por ter acolhido em 18 de março de 1842 a estreia do Stabat Mater de Rossini, dirigido por Donizetti. Música Música E essa aqui é a torre mais alta aqui. de Bolonha. Ela tem quase 100 metros de altura e 498 degraus. É muito alta, mas não vai ser dessa vez que eu vou subir não, vou deixar para uma próxima oportunidade. E chegando aqui a Bolonha, Bolonha tem atualmente 20 torres dessas, inclusive eu até achava que era só sanjiminiano, sanjiminiano, que inclusive tem um card aqui já no canal, já tem um vídeo aqui do meu passeio a sanjiminiano. Enfim, eu achava que só sanjiminiano que tinha essas torres medievais, mas chegando aqui a Bolonha, Bolonha atualmente tem essas 20 torres, mas na Idade Média, pesquisando melhor, parei para dar uma pesquisada, pesquisando melhor, descobri que Bolonha tinha na Idade Média mais de 100 torres medievais. Pois é, incrível, né? Então, vai ficar para uma outra oportunidade que eu não vou subir esses 498 degraus agora não. Bora conhecer mais de Bolonha aqui. E hoje eu vim visitar aqui a Basílica de Santo Estevão, Santo Estevão, aqui em Bolonha, que é um complexo de igrejas aí, que antes tinham sete igrejas, hoje são em torno aí de três igrejas. E essas igrejas, a sua origem, remonta aí ao século IV e século V. Então, é um complexo aí de basílicas, que eles chamam aqui, mas como são pequenas, eu prefiro chamar aqui de igrejas, no caso. Na verdade, com o passar do tempo, as sete igrejas se fundiram e restaram apenas quatro igrejas que fazem parte aqui do complexo. São elas a Igreja de Santo Crucifixo, a Igreja de Santo Sepulcro, A Igreja dos Santos Vidal e Agrícola E a Igreja da Trindade A Igreja da Trindade, onde está o presépio mais antigo do mundo. E aqui a Igreja de Santo Estevão, aqui atrás de mim, ela foi um tempo pagão, um tempo dedicado aí à deusa Ísis. E se vocês forem reparar, quando visitar aqui a igreja, no chão, no piso, tem alguns blocos de vidro, pisos de vidro, onde você pode ver como era o piso lá na época, quando era um templo pagão aí, dedicado à deusa Ísis. E ao sair da Igreja do Santo Sepulcro, você sai aqui no Pátio de Pilatos, uma lembrança aí do local onde Jesus foi preso. E no centro, uma bacia do século VIII. E você também tem acesso aqui ao Pátio Medieval. E esse complexo de igrejas aqui fica aqui na Praça de Santo Estevão, aqui em Bolonha. E esta feira aqui lembra muito a Feira de Antiquários da Praça XV, porque vende de tudo um pouco. louças antigas, talheres, imagens, tem livros, lustres. Então, uma variedade enorme aqui de coisas que você encontra aqui na Praça de Santo Estevão. E hoje, domingo, lembrei da feira lá na Antiguidade da Praça XV. Então, bora dar um passeio aqui, dar um giro por aqui nessa feira de antiquário, que lembra muito da Praça XV aí no Rio. que, inclusive, tem até o vídeo aí no canal, já da Feira da Praça XV. Então, vou deixar o card aqui, para quem não viu, quiser assistir aí a Feira da Praça XV. E esse complexo aqui de igrejas, interessante que essas igrejas que restaram ali, que eram sete, são todas juntas, uma das outras. Inclusive, a entrada é franca, você pode entrar para visitar à vontade as igrejas que remontam ao século IV. Então, tem um claustro, você pode entrar, e elas são bem juntinhas, uma das outras, as igrejas desse complexo. É muito interessante você fazer essa visita aí, aqui no complexo aqui de Santo Estevão, aqui em Bologna. A dica aí! E depois de visitar aqui o complexo da Igreja de Santo Estevão, bem aqui na Praça, onde hoje, domingo, tem essa feirinha que eu falei para vocês, você tem opções de restaurantes bem aqui, nessa marquise na lateral, no pórtico, bem na lateral, nesse pórtico aqui, bem servido de bares e restaurantes. Então, se você quiser vir visitar, depois você pode comer alguma coisa nos vários restaurantes e bares que tem aqui nesse pórtico, bem aqui do lado da Praça de Santo Estevão. E estando aqui na Praça Santo Estevão, uma outra dica é você visitar aqui a Corte Isolane, onde você atravessa essa galeria, vai sair lá do outro lado, onde tem uma típica casa medieval, como era exatamente uma casa medieval. É super interessante. Bem aqui está a igreja, aqui, a Casa Isolane, que é uma típica casa medieval. Basta seguir direto aqui a galeria, onde tem restaurantes e tudo mais, segue direto, passando no outro lado, seguindo aqui a galeria, lá no final, atravessa na rua, você vai ver a casa, típica casa medieval. E chegando aqui do outro lado, você atravessa aqui, está a Corte Isolane, que chama. Aqui do outro lado tem essa rua, atravessa a rua, aí você já vai ter aqui a visão aqui da casa medieval. Então, é incrível, é super interessante, porque ela é sustentada por troncos. E lá em cima tem a casa aí, típica casa medieval, ainda está como era. E é bem legal, fica aí a dica, não deixe de visitar, só atravessar do outro lado aqui. Já tem a vista aí de como era essa, como era a casa medieval. E esse foi o meu passeio de hoje, você me acompanhou em mais um passeio das minhas séries aqui pela Itália. Compartilhei com vocês aqui alguns passeios que eu fiz aqui pela cidade de Bolonha, aqui na Itália. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, se curtiu, deixe aí o seu joinha, se inscreva no canal, que é importantíssimo para o crescimento aqui do canal, e ative as notificações para você ficar sempre por dentro dos novos vídeos aqui do canal, tá legal? Agora aqui, matando mais um desejo. Estou aqui para almoçar no mercado de Mezzo, acho que é isso, não sei a pronúncia direito. Fica a dica aí, é o mercado que tem vários quiosques massa, é uma variedade enorme, sanduíches. Aí pedi um vinho Lambrusco, que é da região. Delicioso. E um tagliatele ao ragu, ou seja, para nós, o tagliatele à bolognesa com carne. Muito gostoso. Vamos lá provar aqui. Hum! Uma delícia. Vou deixar aí embaixo na descrição o local aqui onde é o mercado. Então até o próximo vídeo, até o próximo passeio. Tchau, tchau. Até mais.